Oi gente, Macu e Gésimo Maik aqui outra vez. E nesse vídeo vou falar sobre o sétimo guardião. Por favor, já deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho, muito obrigado. O clima engraçadinho entre Afrodite, Carolina de Ekman e Nicolau, Marcelo Serrado, em o sétimo guardião, vai ganhar ares de discussão social. O chapeiro vai bater e chegar a mulher ao desconfiar que ela está de caso com outro homem. Depois de apanhar, Afrodite se torna uma mulher mais forte e enfrenta um marido. Você não gosta de mulher. Nicolau se enfurece, era só o que faltava. Bota um sujeito dentro da minha casa e ainda me chama de veado. Eu sempre fui macho contigo. E antes de casar fui com muitas outras. Afrodite explica, eu sei. Quando a gente casou eu já conhecia tua fama. Mas não é disso que estou falando, é do jeito como você me trata e como trata suas filhas. Você não escuta a gente, Nicolau. Nunca. Acha que mulher é um bicho inferior. E não é. Pergunta a ele, deixando Afrodite horrorizada. Afrodite confessa ainda que odeia a vida que leva com ele. Pior que isso, só indo morar na casa da Ondina, como você falou. Melhor ser puta do que viver comigo. É isso que você está me dizendo. Pergunta a ele, furioso. Ela alega que não foi isso que disse. E Nicolau dá um violento empurrão em Afrodite, que sai catando o cavaco. Chega. Não quero ouvir nem mais uma palavra ou acabo contigo de uma vez. Grita a ele. Nicolau sai fora de si, ciscando diante de Afrodite, que está arcoada em um canto a desafiá-lo. Quebra minha cara de uma vez. Nicolau avança, mas Bebeto entra no quarto já aos gritos, salva a mãe e se embola com o pai.